Tchei, galera! Aqui é o Cris e hoje eu tô aqui pra fazer um tutorial aí pra vocês de uma dúvida que muitos alunos têm perguntado pra gente e a gente resolveu fazer um vídeo e postar diretamente no canal do YouTube do Brasilaca, porque pode ajudar mais gente aí que tá com a mesma questão aí, com esse mesmo problema. E a questão é, como colocar o teclado polonês no Windows 10? Eu tô fazendo esse vídeo porque a maioria dos pedidos são pra Windows 10. Até agora, acho que a gente não recebeu nenhum pedido sobre o MacBook, que teve alguma dificuldade. Mas se alguém que tá assistindo aí tem dúvidas sobre como colocar teclado polonês no MacBook, por exemplo, deixa aqui nos comentários que daí depois a gente faz um vídeo também sobre isso. Mas, atendendo especificamente a dúvida aí do Sr. Manuel, muito obrigado aí pela solicitação, a gente tá fazendo esse tutorial aqui e postando no canal do Brasilaca pra poder ajudar mais gente aí. Então, o tutorial é esse. Como colocar o teclado polonês no Windows 10? Então, é bem simples, eu vou explicar o passo a passo aqui pra vocês. Também, se ficar qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai responder. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é o quê? Nessa barra de pesquisar aqui embaixo, a gente vai digitar isso aqui, ó. A gente vai digitar editar opções de idioma e teclado. Quando você digitar essa, 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 editar opções de idioma e teclado, quando você digitar isso aqui nessa, nessa barrinha, vai aparecer esse ícone aqui, ó. E daí você clica em cima desse, desse ícone. Quando você clicar em cima desse ícone, vai aparecer essa nova janela. Nessa janela a gente vai configurar pra colocar o idioma polonês. Polonês. Provavelmente no seu computador, se você ainda não tem o teclado polonês instalado, aqui nos idiomas preferidos só vai estar aparecendo português, ou se só tiver inglês, enfim. Mas não vai ter o polonês aqui. Pra você colocar o polonês, como que faz? Você vai clicar aqui em adicionar um idioma. Quando você clicar nisso, vai aparecer essa nova caixinha aqui. E você vai escrever poloski. Depois que você escreveu poloski, ou você pode escrever polonês também, acho que dá certo. Deixa eu ver. Polonês. Também dá certo. Se você escrever polonês também dá certo. Vai aparecer essa opção. Você clica aqui em cima e depois você clica aqui embaixo em avançar. Nessa nova caixinha, passo muito importante. Presta atenção agora, senão você vai colocar polonês no seu computador inteiro aí. Então, o passo importante é esse aqui. É lógico, se você quiser também eu vou explicar como faz. Mas só pra você ter o recurso extra do teclado, você vai marcar essa caixinha só aqui de cima. Só a primeira. Então, essas outras duas aqui de baixo, são só recursos adicionais que não tem tanta necessidade de você instalar. Se você quer instalar também, pode instalar. Mas a gente não usa aqui. Então, você instala só esse instalar pacote de idiomas. Se você quiser deixar o seu computador todo em polonês, você marca essa caixinha aqui também. Daí ele vai mudar o idioma de exibição do Windows. Mas aqui, nesse caso, como a maioria das pessoas só querem ter um teclado ali pra de vez em quando digitar alguma letra em polonês. Então, a gente deixa desmarcado aqui essa caixinha. Então, vai ficar só esse primeiro box aqui, instalar pacote de idiomas. E depois a gente vem aqui embaixo e clica em instalar. Repara que nesse momento apareceu aqui, ó. POR. Então, esse símbolo aqui, provavelmente, vai aparecer no seu computador logo depois que você fazer esse procedimento também. Porque é a partir daqui que a gente vai selecionar qual teclado a gente quer utilizar. Então, enquanto isso aqui, eu não vou nem pausar o vídeo. Vou deixar só pra vocês verem também quanto tempo leva esse procedimento. Porque é bem simples e é bem rapidinho. E daí aqui, ele tá carregando agora aqui. E já já ele vai começar a baixar o teclado em polonês. E depois ele já vai fazer a instalação. Então, é um processo bem simples e bem rapidinho. Vamos esperar um pouquinho aqui. Dependendo, se a internet estiver mais devagar, pode ser que demore mais. Se a internet estiver mais rápida, vai mais rápido. Mas, nesse caso aqui, ó. No nosso computador já fez. Já tá tudo certo. Tá pronto. Então, já tá instalado o teclado polonês. Aí, aqui a gente pode fechar. Agora, então. Como que a gente vai fazer pra digitar aquelas letras polonesas? Que, às vezes, o pessoal digita até no Google pra pegar e copiar e colar essa letra. Ou no celular. Mas, como fazer pra digitar essas letras no computador? Então, aqui, as letras polonesas são essas aqui. Que a gente... Que eu coloquei aqui pra vocês verem. E eu vou explicar como faz pra vocês digitarem ela agora com o novo teclado. Primeiro passo é você ter que trocar o teclado. Então, se aqui tá o POR, significa que tá o teclado em português no seu computador. Como que faz pra trocar o teclado? Você vai clicar aqui em cima. E depois você vai vir aqui e clicar em POL aqui, ó. Polonês. A hora que você clicar, vai aparecer já aqui embaixo POL. Tá vendo? Aqui embaixo ali. Vai aparecer POL. Depois que aparecer o POL, significa que você já tá com o teclado polonês ativado. Então, por exemplo, pode ser que mude a posição de você colocar sinal de interrogação, pontuação, tudo. Então, eu aconselho assim, que você troque aqui só quando você precisar realmente escrever alguma letrinha. Ou se você depois se acostumar à posição do teclado polonês, beleza. Tudo tranquilo. Mas no começo eu aconselho, quando você quiser colocar alguma pontuação, alguma coisa, volta pro teclado português. Daí você coloca e depois você... Daí você continua escrevendo em polonês depois. Porque principalmente as pontuações vão mudar de lugar no teclado. Mas, então, como que eu vou fazer agora pra escrever essa letrinha? Por exemplo, letrinha ON. Pra você escrever no teclado português, se você clicar só a tecla A, ela vai aparecer o A normal. Agora, pra você... Pra aparecer a letra ON, você tem que clicar o ALT e daí você clica no A. Daí vai aparecer o ON. Pra letra EON, é a mesma coisa. Você vai clicar no ALT e daí você clica no EON. Pra letra TI, também, mesma coisa. Você vai clicar no ALT e clicar na letra C. É, ALT e C. Detalhes. É o ALT do lado direito do seu teclado. É o ALT GR. Não é o ALT do lado esquerdo. Provavelmente vai ter a barra de espaço ali no seu teclado. Tem um ALT que tá do lado direito, que alguns computadores chamam de ALT GR ou só ALT. E tem o ALT do lado esquerdo. O do lado esquerdo, provavelmente, não vai funcionar. É só o do lado direito. Então, a gente usa aqui sempre o lado direito. O ALT do teclado do lado direito. Então, você clica, segura o ALT e depois você vai e digita a letra. Então, por exemplo, essa letra, a gente vai clicar no ALT, segurar e apertar o L. Daí vai aparecer aqui. Por exemplo, a letra NI. Aí a gente vai clicar no ALT, segurar e apertar a letra N. E assim por diante. Por exemplo, a letra U, que é como se fosse quase um O com acento do português, mas em polonês é U. Você vai clicar no ALT, segurar e clicar na letra O. Aí vai aparecer o U aqui. Então, assim por diante. O único segredo, então, normalmente assim, é bem simples. É sempre, por exemplo, se você quiser fazer o A um pouquinho diferente, que é o ON, você vai clicar no ALT, segurar, aí apertar o A e soltar. Agora, se você quiser fazer o E um, você vai fazer a mesma... Ó, aqui eu também tinha colocado errado. Peraí, eu vou corrigir aqui. Se você quiser fazer o E um, você clica no ALT, segura, aperta no E um, daí você pode soltar o ALT. Então, é sempre assim. Porém, no S também, no X, né, também, a gente clica aqui, segura no ALT, coloca o S, aí aparece o X. Aí tem uma questão. Nessas duas letras aqui, no G e no G. Então, a diferença é que a gente só tem uma letra Z no teclado. Então, uma você utiliza para fazer o G e a letra Z você utiliza... Deixa eu ver aqui. É, a letra Z, o ALT mais o Z vai dar essa aqui de baixo, o G. E daí, para você fazer essa de cima, que é o G, você vai utilizar o ALT mais o X, que está do ladinho do Z ali no teclado. Então, basicamente assim, é sempre o que é parecidinho com o A aqui, né, o ON, você vai clicar o ALT e o A. Então, aqui você vai colocar ALT, opa, ALT GR mais o A. Aí você vai seguindo a sequência. Depois, o EN é o ALT GR mais o E, o TI, ALT GR mais o C, e assim por diante. O E, ALT GR mais L. Aqui, ALT GR mais o N. ALT GR, opa. ALT GR mais o... A letra O, ALT GR mais a letra S. Aqui, só que vai inverter, né? Aqui é ALT GR mais o X, e aqui é ALT GR mais a letra Z. Então, seria assim que você faz o teclado... As letras diferentes que tem no polonês, você fazer isso diretamente no teclado do Windows. Deixa eu só conferir aqui se eu não fiz certinho. Então, esse foi o tutorial. Se você tinha algum problema aí sobre como escrever essas letras polonesas no teclado do computador, comenta aí pra gente, deixa um curtir ali no vídeo. Se você tiver algum amigo também, ou algum familiar seu que também está estudando polonês e tem essa mesma dificuldade, já encaminha esse link aí do vídeo. Manda, pede pra essa pessoa assistir aqui o vídeo no canal do Brasilaca, que ela vai aprender também como fazer essa questão do teclado polonês no Windows 10. E, mais uma vez, relembrando, se alguém tiver alguma dificuldade também com o Macbook, deixa aí nos comentários que depois a gente pode preparar um vídeo. Fechou? Então, o tutorial foi esse, bem simples aí. E espero que tenha ficado bem explicadinho. Qualquer dúvida também, deixa aí nos comentários que a gente vai responder o mais rápido possível. Então, dziękuję bardzo e papá!